Nesta quarta-feira 3, a Polícia Federal realizou buscas na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e prendeu seis suspeitos, incluindo o ex-ajudante de ordens do político, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. A operação faz parte do inquérito das milícias digitais, que corre no Supremo Tribunal Federal e investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Segundo a apuração da TV Globo, a fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e sua filha ocorreu em dezembro de 2022, antes de viajarem para os Estados Unidos. Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão e a defesa informou que ele não compareceria ao depoimento agendado para amanhã desta quarta.